Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um programa de paladares. Estamos a terminar aqui a nossa tarefa de vos mostrar algumas sugestões de como podemos confeccionar todas as nossas refeições com um simples instrumento principal, em que é a frigideira. Hoje vamos deixar-vos um doce, vamos fazer uma sobremesa, vamos preparar um brownie de chocolate com amêndoas e nozes, que nos certamente vai deliciar pela sua rapidez com que é feito e pela sua simplicidade. Comece por derreter o chocolate e o óleo de coco, até obter uma mistura onogénea. Bata os ovos e o açúcar. Com a bebida vegetal, até obter uma massa esbranquiçada. E junta a mistura anterior do chocolate. Adicione as nozes e as amêndoas. Entretanto, adicione também as farinhas e o fermento e envolva bem. Onde com um pouco de óleo de coco, uma frigideira antiaderente, com pelo menos 20 cm de diâmetro. E despeje a massa do brownie. Tapa a frigideira com uma tampa e leve a cozer em lume brando durante cerca de 20 a 25 minutos. Após esse tempo, desligue do calor e deixe repousar o brownie mais uns poucos minutos para repousar. E aproveitar todo o calor residual para terminar a sua cozidura. Por fim, sirva o brownie frio, acompanhado com chocolate derretido e fruta fresca. Ou outro acompanhamento da sua preferência. E esta foi a nossa última sugestão das nossas receitas feitas na frigideira. O cheirinho é divinal e ele ainda está bem molinho, tão apetitoso como delicioso. E já sabem, experimentem este brownie e cozinhem com gosto. Tudo fica mais simples. Até ao próximo programa. Um beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri